Acha que eu não deixo o Bozo trabalhar? Achou errado, otário? Seguinte galera, estou recebendo muitas críticas aqui no meu canal, mais uma vez, falando Ah, deixa o Bozo trabalhar, vocês, resistência do quê, né? Nem começou o trabalho dele ainda, é óbvio que começou, ele começou a indicar ministros, então já começou os trabalhos. E aí me vem aquela gotinha de fascismo dessa galera, que eles defendem o líder deles a todo custo e ponto final. Ah, o cara fala que vai misturar o Ministério da Agricultura junto com o Ministério do Meio Ambiente e eles acham que isso é legal, entendeu? Eles dizem, ah não, tá sussa, não tem um pingo de senso crítico, eles não veem que isso é entregar o galinheiro na mão do lobo, mas beleza. E aí quando eu falo isso, quando eu começo a criticar isso, eles falam que eu não estou deixando trabalhar, ignorando um dos aspectos da democracia, que é a crítica ao poder. Você na democracia, você pode criticar o poder, o cara que está exercendo um cargo público, ele é totalmente passivo de crítica e até de críticas pesadas. É um dos motivos que você pode, até, pode não, vamos lá dizer assim, que o judiciário não condena, por exemplo, pessoas que fazem críticas mais ácidas a políticos, né? Porque são pessoas públicas, eles têm que ser criticados. Então é isso, cara, a galera ignora totalmente os fatos de que nós não estamos numa ditadura, tá ligado? Que nós não temos que obedecer o bozo a todo e a qualquer custo e a resistência também faz parte da democracia. E é isso aí, galera, valeu? Se você gostou desse vídeo, saiba que você também faz parte da resistência. É isso aí, galera, valeu? Hashtag payday, saí.